Show nas arquibancadas Show de fogos É anunciada a entrada dos donos da casa Já o Gurupi, com uma difícil tarefa pela frente, vencer por no mínimo um gol de diferença, entra debaixo de vaias A expectativa é grande, o trabalho foi forte durante a semana e se Deus quiser vamos conseguir levar esse resultado lá para a Gurupi O Palmas tem um aniversariante empolgado Presente ao título desse campeonato de 2003 e se Deus abençoe eu for ser campeão É dia de decisão, responsabilidade para o árbitro da partida, Heleno Elias, um jogo que vale a taça Times lutando pelo terceiro título tocantinense Jogo duro Nervoso O Palmas imprime seu ritmo, assusta com o Ilan Carrapeta O primeiro gol sai depois da cobrança de escanteio, já Naí faz contra 1x0 o tricolor O Gurupi não está morto, tenta surpreender com o Joãozinho Carlos Magno não se conforma, manda o Palmas para frente Carrapeta entende o recado e em jogada individual quase marca um golaço A equipe entende o recado de Carrapeta para Ilan, de Ilan para o gol de Bugrão, o atacante cumpre a promessa Final é assim, final a gente tem que vender o nosso peixe, somente Deus está conosco e a gente Sempre tem dado resposta para o Palmas Agora o Palmas tem dois gols de vantagem A cada minuto que passa a tarefa do Gurupi fica mais difícil Agora a equipe tem que marcar três gols, se quiser pelo menos chegar aos pênaltis Para completar, Carrapeta dá mais um susto na defesa do Gurupi No intervalo, o desânimo dos alviverdes é aparente, mas resta um fio de esperança Agora fica mais difícil, mas eu vou estar com tudo no intervalo para ver se empata e vira o jogo Não é fácil não, está difícil, mas não está impossível ainda não E no começo do segundo tempo, o Gurupi tem um pênalti a favor A bola bate na mão de Neurã Joãozinho diminui, 2x1 Joãozinho tenta pressionar o Palmas Mas quando o Gurupi esboça uma reação, vem um balde de água fria No contra-ataque, o grão dá de calcanhar para Valdo Que avança, avança e estufa a rede É o terceiro do Palmas O Gurupi ainda tenta, mas Leandro E Leandro de novo fecha as portas O Palmas só aguarda o apito final Não tenho dúvida nenhuma que esse título é nosso, esse tricampeonato Carlos Magno recebe o reconhecimento dos comandados É muito mais deles do que minha Porque foi um grupo forte, competente e qualificado E eu fico muito feliz, estou muito feliz O Palmas conquista o terceiro tocantinense da sua história Invicto e em agosto começa a busca por reconhecimento nacional Na disputa do brasileiro da Série C Obrigado Obrigado